É DJ, é DJ, é DJ, é DJ, é DJ Vou botar pra quebrar tudo Ela chega na prosina e vai fazendo a posição Enxigada de parinha, ela tá gente em tensão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapida muito igual de amor e sim Olha como ela quebra, olha como ela desce Vai com a bunda no chão, essa mina me doidece Se prepara que ela vai te ensinar Vai jogando pra baixo Paralisa, agora sobe com a raba que enlouquece Faz história e faz a dança que hoje bumbum balança Faz história e faz a dança que hoje bumbum balança Ela chega na prosina e vai fazendo a posição Enxigada de parinha, ela tá gente em tensão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapida muito igual de amor e sim Olha como ela quebra, olha como ela desce Vai com a bunda no chão, essa mina me doidece Se prepara que ela vai te ensinar Se prepara que ela vai te ensinar E aí E aí Obrigado.